O Banco Central quer evitar o uso de dinheiro público para socorrer bancos em dificuldade como ocorreu em outros países durante a crise econômica mundial de 2008 O órgão está elaborando um anteprojeto de lei para socorro do setor financeiro A proposta traz instrumentos para garantir a continuidade dos serviços das instituições financeiras além de dar segurança jurídica para uma possível intervenção do Banco Central em casos em que a instituição financeira não tenha condições de atuar no mercado Garantindo o funcionamento dos serviços e da infraestrutura financeira essenciais da sociedade Atendido a esse objetivo principal, busca também preservar ao máximo o valor dos ativos tangíveis e intangíveis mitigando assim eventuais prejuízos aos depositantes e credores e preservando empregos As regras estão sendo discutidas em um seminário sobre o sistema financeiro brasileiro aqui no Banco Central Depois elas vão ser levadas para a avaliação dos ministérios, entre eles o Ministério da Fazenda para então seguir para a análise dos parlamentares do Congresso Nacional Um dos principais pontos da proposta é que as dificuldades sejam solucionadas com recursos da própria instituição de seus acionistas ou credores O objetivo é evitar o uso de recursos públicos para o resgate de grandes bancos O recurso público pode ser uma alternativa, mas ela será sempre a última alternativa Jamais haverá a possibilidade de se usar um recurso público antes de que todos os recursos da própria instituição e do sistema por exemplo, recursos que estão em fundos garantidores de créditos sejam utilizados Então, o recurso do contribuinte fica no último lugar da fila